Música Oi gente, chegamos aqui na fazenda Paraíso Itu E é aqui que nós vamos nos casar Sim gente, vou mostrar tudo para vocês Desse lugar, desse paraíso mesmo É muito lindo E sério, vocês vão se encantar comigo Vão viver esse sonho comigo Eu estou muito feliz em mostrar tudo para vocês agora Vamos fazer um tour por esse espaço que é perfeito Música Música Assim que você chega, você já tem essa casinha aqui O Bruno já vai filmar, mas ele está ali conversando Aqui tem um touro que dá para você colocar seu casamento aqui No caso desse, nem um casamento Coloca um áudio coberto para os convidados Para garantir que não vai chover e tudo mais Lá no fundo é uma fazendona Aqui era uma fazenda de café Então assim, tem muita coisa linda Tipo, parece a Casa das Caldeiras Não sei se vocês são de São Paulo e conhecem Mas ali, ó Tá vendo? É muito bonito Eu sou a Luciana e com o filho dela, o João E aí eles vão contar um pouquinho da história da fazenda Do Parais de Itu Que é assim, um lugar lindo, maravilhoso Que está muitos anos aí, né? Sim Bom, a fazenda é de mais ou menos 1670 Foi do Barão de Itu, Barão do Itaim Do Padre João Leite Ferraz Que construiu a Igreja Matriz Enfim, tem muita história, né? E na nossa família está há 110 anos Mas demais Gente, aqui é tão bonito E aí tem umas partes que são de café O último ciclo foi o ciclo do café Mas também passou por todos os ciclos Açúcar, o algodão, a primeira cerâmica Tanto é que as chaminés ainda se chamam As chaminés são cerâmicas Foi a primeira cerâmica E o último ciclo foi o café E aí geralmente vocês vão deixando todas as heranças de fazenda Para poder ficar E aí é tudo espalhado Então assim, parece que tudo vira decorativo E fica mais bonito ainda E vocês não pensam em reformar nada Deixar tudo de equitar Não, na verdade assim A gente fez muita coisa aqui que não parece Não, não Mas eu digo para preservar essa história, né? Sim Para permanecer sempre Para a gente ter essa história na memória Depois vocês vão ver, conhecer o casarão Que também... A gente ainda... Isso a gente está tentando em paralelo, né? Levantar fundos para fazer um restauro Porque vale a pena É muito lindo E aqui a gente quer o estilo rústico Então a gente mantém esse estilo É o estilo de casamento que eu quis Que eu sempre sonhei Tanto que eu nem tinha visitado Eu já falei, eu quero lá Porque é muito lindo, gente, aqui, sério Vocês vão me conhecer tudo agora E a Luciana e a Fernanda São as proprietárias aqui, sócias E aí quando vocês forem falar com... Qualquer orçamento, qualquer coisa é com elas, né? Geralmente E aí elas... Se vocês quiserem vir aqui Fazer um tour, visitar o espaço Sempre aberto? Como que funciona? Então, tem que agendar Então liga ou para mim ou para a Fê E aí a gente agenda, recebe Pelo site Eu vou deixar o site e o telefone aqui embaixo No box de informações Para vocês perguntarem Enchem o saco delas Casem aqui Sim, venham! É um prazer Casem aqui Porque é assim, meu Deus, gente Que lugar incrível E o mais legal é que assim Para quem curte Tem um monte de lugar para você casar, né? Tem Então assim, se você... Não tem aqueles lugares que só é fixo um lugar Só pode ser a cerimônia naquele lugar Você pode montar a cerimônia em qualquer lugar Pode Então, tipo, dá para ser ali Dá para ser aqui Dá para ser aonde você escolher Porque é muito grande É uma fazenda, né? Então dá para você esbravar os horizontes Mas é isso A gente vai fazer um tourzão agora Para vocês mostrando tudo E aí, comentem qualquer coisa Vocês já vão atrás dela Já para vocês saberem tudo do lugar Gente, aqui é a entrada principal Então vocês vão entrar por aqui O pessoal que vai ser os convidados Vão entrar por aqui Aqui tem um big salão Que é onde vai ser os convidados As mesas O espaço de dança A gente está imaginando mais ou menos umas coisas Mas eu vou esperar se a senhora chegar Para a gente poder conversar com a Camila E aí, a gente está imaginando a gente colocar Acho que um bar aqui E a alineada ali Essas luzinhas eu vou pedir já para ela ligar Para vocês verem como que é Provavelmente vai estar no dia Mas eu não sei se eu vou pedir para ligar Acho que não Não vou dar spoilers Sem spoilers Bom, a ideia é colocando as mesas aqui Foradas E também temos a ideia de colocar a mesa do bolo aqui Porque é um espaço meio que inutilizado Como ela falou a história da fazenda e tudo mais Aqui era a última fazenda de café Não sei muito bem Os maquinários para fazer café Para moer E todas essas maquinárias Que eles são fixos aqui Então eles não saem Então esse é um espacinho Que a gente já pensou em colocar uma decoração Um bolo e tudo mais Para poder não tirar Porque é bonito já Então não precisa de muita decoração Fazer um tour pelos banheiros Aqui tem bastante espaço Para receber bastante gente Então é bem legal Porque tem Nossa gente Até para tirar foto aqui maravilhoso Olha esse tronco Tem um monte de coisa de casamento aqui Geralmente fazem muito casamento Um espelho e Bruno E aí gente Aqui tem um corredorzinho Que vamos para os banheiros Ai aqui não sei se liga Tem toda a história da fazenda As fotos, a história E aqui temos o banheiro masculino Depois o bactório Então dá para suportar bastante gente E as baias E as divisórias Aqui tem o fraldário Achei bem legal Porque é importante Para a minha família Tem bastante nenê Então é legal Tem espacinho Sem precisar ocupar o banheiro Aqui é o banheiro feminino E aí tem três viões também Três divisóriasinhas Então é bem legal E a decoração Que eles escolheram Para o lugar Já é bem bonita Aqui é a cozinha Que é onde todo buffet Vai poder ficar O buffet da Selma E a gente já fechou Tem espaço muito grande Então é legal Porque os buffets Eles tem muitas coisas Para colocar Então eles ficam tranquilos Tem todos os patinários Para buffet E fogo industrial A gente achou muito legal Todos os negócios De cozinha industrial Então isso é muito legal Negocinho para assar Feitura Tudo Ali esse espacinho Que ele mostrou Para poder receber As coisas que saem Do buffet ali Para recor Aqui tem um local Onde colocar bebidas E freezer E é isso Bom gente Voltamos para o salão principal E agora vamos Para o melhor espaço Que é mais lindo Que é o espaço da cerimônia E todo esse espaço Assim gente Para tirar foto aqui Eu e Bruna Vai ser lindo Olha isso gente Olha essa vista Olha essa vista Que lindo Então isso já é bonito Então já traz todo o ambiente Mais decorativo Para o sítio Para a fazenda Que fica muito mais legal Que não precisa de tanta coisa Para poder ficar a decoração Entendeu? Aqui é um possível lugar De cerimônia Que pode ser usado Para Para Caso chova Não vai chover Mas caso aconteça alguma coisa Esse vai ser o ambiente Aí tem esses banquinhos Que vão ser usados Na cerimônia Que acomodam com 90 pessoas Tá? E aí A nossa ideia De cerimônia É aqui Desse lado Que é colocar no banquinho Assim Eu quero fazer alguma coisa Aqui Ou talvez E aí A gente vem caminhando Até aqui Olha pra lá Gente Que lindo É muito lindo esse lugar Eu sou apaixonada E daqui a pouco A gente vai mostrar pra vocês Onde fica o casarão Que é onde as noibas Ceram Umas madrinhas E eu mostro pra vocês Gente Chegamos no espaço Da noiva Que é o mais lindo Dessa fazenda Olha que maravilhoso Aqui que eu e eu Vamos mostrar Nossa noite de núpcias Olha que tão maravilhosa É tipo uma casinha E aqui que vai ser Onde a gente vai se arrumar E eu e as madrinhas Gente É tudo lindo É tudo lindo Olha esse banheiro Que eu tô apaixonada Por esse É A jolejo de metrô É muito lindo Tem um box Um banheiro Aqui tem uma cozinha Tipo dá pra você Fazer as comidas Mas no caso Tem que ter Gás Então assim Você pode trazer marmitinha Esquentar No caso Natália Não sei se no dia No casamento Eu vou estar de dieta ainda Hoje eu tô de dieta Então eu já terei Minha marmita Aqui é onde comer Então assim É muito legal Mas a parte que mais Eu sou encantada É isso aqui Aqui que a gente vai se arrumar Olha isso gente Aqui é montado Pra poder as maquiadoras Trabalharem Então no caso A minha maquiadora Que é a Le Ainda não mostrei Mas a gente vai falar dela Logo logo E a maquiadora das madrinhas Então as madrinhas Ficam aqui Confortáveis Curtindo Então as madrinhas Vão ficar aqui Tudo aqui com a gente Todo mundo junto Conversando Tem ali Então quem gosta de fumar Fica num ambiente fora Externo E é lindo Então dá pra ir tirando Muita foto Construindo muitos momentos Marcantes Pra guardar Na nossa recordação depois Muita foto Esse foi o tour pela fazenda Né amor Foi o tour Fazenda maravilhosa Muito linda mesmo Espero que vocês gostem Gostou mãe? Amei Lindo Maravilhoso É lindo demais Vai ser incrível Nosso dia Olha isso É muito bonito gente É tudo muito bonito Muito lindo E o dia tá lindo Vai estar exatamente assim Nosso dia Com essas nuvens dos Simpsons Né amor? As nuvens dos Simpsons Bem bonitinhas E é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso lugar Eu vou colocar aqui embaixo Todas as coisas No bloco de informações Pra vocês conferirem O site Pra vocês entrarem E ver as fotos Porque às vezes Vocês não conseguem encontrar Referências sem as fotos Então é legal Pra vocês entenderem Mais ou menos Como que é o lugar E é isso gente Tô muito feliz Eu e Bruno Né amor? Muito, muito mesmo Nós vamos casar Vem até vaca Pra vocês tomarem leite Vamos nos casar A gente se olha E pensa assim Mano Vai acontecer isso mesmo Vai acontecer mesmo Eu ainda acho que não Acho que só vai acontecer Quando você provar o seu terno Provar o meu vestido E estiver chegando mais perto A gente pegar o convite Na mão talvez Não sei E é isso gente Vamos nos casar Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau